Olá! Na nossa dica de produto de hoje, nós trouxemos para vocês, nossos clientes da Selga, a nova coleção de flanelas que a Maluí tem fabricado e colocado no mercado coisas lindas. E principalmente para quem gosta de fazer coisas para bebê, tem cores lindas e estampas maravilhosas. Então aqui a gente trouxe as estampas tanto para menina quanto para menino. É uma flanela, ela é bem gostosa, macia. E o interessante dessas flanelas aqui do Maluí e das tradicionais que a gente encontra mais fácil, é que essas aqui elas têm um metro e meio de largura. A flanela pode ser usada também para coelho, né, de bebê, mantinha, pijama, fica cada pijaminha lindo e ele é bem quentinha. De um lado, né, a estampa, do outro lado bem flaneladinha, bem delicada. Deixa eu mostrar para vocês, isso aqui é xadrez. Então esse lado aqui ela é mais lisa, né, com a estampa normal e esse lado aqui é o lado mais flanelado. Então é bem macio, bem gostoso, né, em contato com a pele do bebê, então não machuca. Então é muito gostoso fazer um pijaminha para criança com esse material. E tem várias estampas, o interessante é que vem várias estampas diferentes, que você pode fazer uma combinação entre elas. Aqui veio os de ursinho, né, para menina. Veio o azulzinho, veio o bege. E aqui veio o rosa, o verde e o azul. Bem definido, tanto para menina, para menino. E essa daqui que está uma coisa muito linda. Olha só essa daqui. Que ela tem várias cores. Ela tem, né, o azul, o amarelo. Tem um tom de lilás bem, bem fraquinho. Então assim, está bem nas tonalidades de bebê mesmo. Nós trouxemos para vocês conhecer essas flanelas maravilhosas. Que a gente tem vendido muito aqui na loja. Então assim, um diferencial dessa flanela é que a largura dela é bem maior, né, do que as tradicionais. Então você consegue aproveitar o máximo e a qualidade dela é muito boa. Então você pode fazer, né, como a gente falou, manta. Você pode fazer o coeiro, pode fazer pijaminha. E algumas pessoas também compram para uso, né, de casa. Para tirar poeira. Até as xadrez, por exemplo, mais neutra, né, que as pessoas gostam de comprar também. Para tirar poeira de casa. Elas são muito boas as flanelas. E além dessas aqui, estampadas que a gente tem, nós temos também as cores lisas. Temos várias cores lisas que vocês podem vir conferir também. Da mesma qualidade. E fica um trabalho bonito. O que que acontece? O artesanato é um trabalho, né, bonito, diferenciado. Você quer dar um presente. Então tem que ser uma coisa de qualidade. Então essas flanelas aqui são ótimas. Elas não dão bolinha. Então é um produto muito bom que a Maluí tem trazido para nossos clientes. Além das flanelas que a gente trouxe para vocês conhecerem, as estampas, né, nós temos também a manta soft, que é uma mercadoria, né, que os nossos clientes têm procurado aqui. E a gente trouxe de primeira mão para vocês conhecerem essas estampas maravilhosas. Aqui tem umas estampas infantil, outras mais adulto. As outras, as crianças de tamanho geral. Então aqui temos essas de onça, que serve para adulto, né, olha que linda que ela está. E ela é uma delícia, porque é uma manta para o nosso inverno aqui do Espírito Santo, que é um inverno assim mais tranquilo, né, devido aos outros lugares. Ela é uma manta mais fininha, não é aquela manta grossa que esquenta demais. Então ela está muito linda, muito gostosa. Essa é uma manta levinha, então muito gostosa para você dormir nesse clima gostoso que nós temos aqui. Nós temos essas estampas, assim, para uma criança, né, maiorzinha, de 5 a 7 anos, que gosta já de futebol, né. Olha só que linda está essa estampa aqui também. Você pode fazer um cobertor, uma mantinha. As crianças querem viajar, né, precisam de uma mantinha mais leve. Então, assim, essa manta soft, ela está ideal para você fazer tipo um cobertorzinho. Temos essa rosinha aqui também. E a largura dela é uma largura boa, né, de 1,5m. Então, está assim, está bem interessante para você fazer tanto para bebê, quanto para uma criancinha maior. As meninas, principalmente, gostam de rosa, né, os meninos mais azul. E esses aqui, tipo de safari, de bichinho. Que tem elefante, ó, tem um macaquinho. Olha que linda que está essa daqui. Está muito bonita mesmo. As cores. Então, essa aqui é a manta soft. É um produto que tem sido muito procurado pelos nossos clientes. Então, agora a Selga, né, resolveu comprar para vocês também, né, ter acesso a esse produto maravilhoso. Que é um produto quentinho, né, para o nosso clima aqui do Espírito Santo. E não é tão pesado, né, levinho. Então, serve para criança, para adulto. É muito gostoso. Então, eu espero, né, que vocês venham aqui conferir, né, conhecer esse produto maravilhoso que a gente trouxe para vocês. Além das planelas, né, que também serve, como a gente falou, para, principalmente, para quem está fazendo enxoval, gosta de usar produtos de qualidade. Então, aqui a Selga trouxe para vocês esses produtos aqui. Então, vocês possam vir, conferir, né, e realmente, né, sugerir para a gente também. Porque, o que acontece hoje em dia, muitos produtos que a gente tem de novidade, são os nossos próprios clientes, né, que vêm aqui, dão sugestão, pedem. Então, a gente quer atender da melhor forma. Então, essa foi a nossa dica de produto de hoje, né, a manta soft e as planelas, né. Espero que vocês venham aqui na Selga conferir e tenham gostado. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho